Fala, galera! Beleza? Professor Fredson trazendo duas questões sobre soma e produto das raízes de uma equação do segundo grau, beleza? Nossa questão diz o seguinte, determine o valor de m na equação de modo que o produto de suas raízes seja igual a menos 2. Pessoal, nesse caso aqui, você não precisa calcular as raízes, né? As duas raízes da equação, porventura, ela tenha, certo? Então, o que a gente precisa saber? Da fórmula do produto, certo? O produto que eu vou chamar aqui de P, de uma equação do segundo grau, o produto dessas raízes é que vale a seguinte expressão, C, coeficiente C, dividido pelo coeficiente A. Relembrar aqui para vocês, o A é quem acompanha o x². Professor, mas não tem nenhum número aqui, então você deve lembrar que quando não tem número, ele é 1, certo? Como está positivo, ele é 1 positivo, certo? Então, aqui o A é quem acompanha o x². Quem acompanha só o x, pessoal, é o B, né? Então, o B aqui é menos 6. E quem não tem o x, a gente chama de C, que nesse caso é menos m mais 1, é o C da equação. Aí, ele quer que o produto seja igual a menos 2, certo? Então, o que ele está dizendo aqui? Que o P, né? Que o produto aí tem que ser igual a menos 2. Então, fazendo aqui a substituição, eu sei que esse P, né? Ele é menos 2, é a equação em forma. Vai ser igual a C, que o meu C aqui eu já coloquei, ó, é menos m mais 1. Sobre quem, pessoal? Sobre o A. Aí, a gente percebe que o A é igual a 1 positivo. Então, sobre 1, certo? Você poderia multiplicar cruzado, mas não precisa. Olha só, eu tenho menos 2, eu vou repetir. Menos m mais 1 dividido para 1 vai dar menos m mais 1. Porque todo número dividido para 1 dá ele mesmo, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar o menos m para o primeiro membro, certo? E o menos 2 para o segundo membro, para resolver a equação. Então, quando esse m vem para cá, ele vem positivo, vem mais m. E esse menos 2 vem para cá, positivo, mais 2. Então, aqui eu tenho 1 positivo que ficou, mais o 2 positivo que chegou. Então, meu m aqui, ó, ele é igual a 1 mais 2, 3. Ou seja, o valor de m nessa equação, para que o produto seja igual a menos 2, pessoal, o m tem que ser igual a 3, beleza? Então, gente, vamos para mais uma questão. E antes de irmos para a nossa questão, pessoal, eu peço encarecidamente que vocês deixem o seu like, certo? Porque só assim o YouTube vai valorizar o nosso trabalho aqui, que é diário, que é constante, certo? E muita gente vem aqui no canal, mas esquece de deixar o like, né? Resolve as suas dúvidas e vai embora e tal. Mas é importante para nós, criador de conteúdo, que vocês deixem o like, beleza? Então, pessoal, dito isto, vamos à nossa última questão aqui do vídeo, que diz o seguinte, ó, eu determino o valor de p, né? Ele quer o valor de p na equação, aí temos a equação aqui, e esse p tem que ser um número diferente de zero, de modo que a soma de suas raízes seja igual a 12. Então, como eu falei na primeira questão, certo? No início do vídeo, você não precisa saber quais são as raízes, você precisa saber algumas fórmulas. No caso aqui da soma, pessoal, a soma das raízes é igual ao quê? Ao menos b sobre a, certo? A soma das raízes de uma equação de segundo grau é o menos b, né? O coeficiente b com sinal trocado dividido por a. E ele quer que essa soma, né? Que do que eu chamei de s seja igual a 12. Eu já tenho essas informações. Aí, eu venho aqui na equação e eu sei que o a é o que acompanha x, o x², né? O a é quem acompanha x², o b é quem acompanha x, e o que não tem x é o c, né? O termo independente. Então, se a gente vier aqui substituir, olha só, eu já sei que o s tem que ser igual a 12, certo? Aí, vai ficar menos b. Quem é o b, pessoal? É menos 3. Então, olha só, esse menos aqui é da fórmula, menos, aí você coloca um parêntese porque o b está negativo. Então, menos, menos 3, certo? Dividido por quem? Por a. Só que o a aqui, olha, não tem um número, tem a letra p. É justamente o que eu estou procurando. Está aqui o p, certo? Então, aqui eu vou ter 12 igual, vamos eliminar o parêntese, menos vezes menos dá mais, ok? Mais 3 sobre p. Aí, a gente multiplica aqui cruzado, olha. A gente leva esse p que está aqui dividindo para cá multiplicando, olha. Basta você fazer isso aqui, olha, que já é o bastante, olha. 12 vezes p, você vai ter o quê? 12p. Igual a quem? A 3. Logo, p é 3, certo? Sobre o 12 que está multiplicando, passa para cá, olha, dividindo. Então, olha. O meu p aqui tem que ser 3 dozeavos, mas quando você tem uma fração que ela pode ser reduzida, simplificada, você faz isso, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou simplificar por 3, certo? A simplificação sempre tem que ser pelo mesmo número, certo? Em cima e embaixo, para você obter uma fração equivalente, ou seja, de mesmo valor. Então, aqui, o meu p, certo? 3 dividido por 3 é 1 e 12 dividido por 3 é 4. Ou seja, o meu p aqui, para que essa equação tenha a soma igual a 12, o meu p tem que ser 1 quarto. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e aprendido com esse vídeo. Mais uma vez, se você gostou, curta o vídeo, compartilhe, ative o sininho das notificações e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau.